Salve rapaziada, estamos aqui ao vivo para mais um Giro Semanal e esse especial, estou aqui com meu parceiro, ele hein, Spacão, um famoso cara, e mais famoso do que você é o Major brasileiro. Nem fala, XR, hoje, expectativas a mil aqui galera, pessoal, muitos times colaram, media day rolando, batemos papo com muito time também, conversamos com expectativas, cara, essa GC Masters Major brasileiro vai ser de pegar fogo, XR, estou bem ansioso. Até o pessoal que está reparando que a gente não está no nosso cenário habitual, né, porque... Os skins, né, com a camiseta eventualmente de um time. Pois é, né, o nosso cenário está sendo utilizado porque agora toda a Gamers Club, toda, deu uma desafinada aqui porque a emoção é demais, é o seguinte, toda a Gamers Club, o escritor aqui como já é de praxe, como foi na última edição, a GC Masters acontece no escritório, né, então a gente está mudando tudo, mexendo para ter sala de treino, para ter sala de jogo, sala de transmissão, enfim, a Gamers Club parou praticamente, né, para fazer o Major brasileiro acontecer e a gente está aqui nessa bagunça. Então, como você falou, as equipes já chegaram, já tivemos o primeiro dia do Media Day, já gravamos muito conteúdo bacana e vamos falar também hoje sobre os drops que vão ter na transmissão, vai ter bolão também para a galera participar, que é a grande novidade aí do dia. O bolão, só já deixando marcado já, a gente vai falar mais sobre o bolão, mas galera, o bolão, ele vai até o dia 27, que é o dia que começa a Master, 11 horas da manhã, então, você tem até dia 27, quinta-feira, até 11 horas da manhã para dar o seu palpite, a gente vai falar mais sobre isso, mas já deixa marcado aí. Não pode realmente vacilar, não pode esquecer, tem correr para dar os palpites. Então, vamos começar já falando dos drops, né, que acho que é uma coisa que todo mundo curte muito nos Major, se é Major, tem que ter drop. Tem que ter drop. Todo mundo assiste ali, assiste aqueles times que você sabe que não vai dar jogo nenhum para ver, mas no caso de ser Master, como só tem 100 times, a galera vai assistir para pegar uns drops aí, XZ. E é o seguinte, basicamente, você tem que estar lá assistindo, logado na Twitch, e aí você vai receber uma chave pela própria Twitch, e essa chave você vai lá no site da Gamers Club, onde você vai conseguir acionar a chave e buscar o drop. Então, muito bacana, né? E é para deixar claro também que não é só para assinantes, tá? Então, o drop vai ser para todo mundo, então hoje, se você infelizmente não assinar Gamers Club, mas quer participar, você também pode ter chance de ganhar esse drop participando, só está com a sua conta vinculada a Twitch, e assistindo o canal twitch.tv.gamersclubcs, vai estar aqui embaixo o nosso cameraman Jesus, produtor executive office, vai colocar aqui para vocês verem, então não percam, se não me engano, são mais de 20 mil reais em premiações, porque além de skins teremos também outras premiações de periféricos, assinaturas também, acho que até vai rolar a camiseta do MIBR. É importante, mas a gente sabe que as skins, elas enchem os olhos dos jogadores, então a gente sempre acaba falando mais, porque você tem aquela safari match cansada, aquela WP, cara, que você é battle scare de horrível, que é a sua chance de trocar o seu inventário e pagar de bote. Pois é, então, lembrando né, a gente falou assim, mais de 20 mil reais em premiações, tanto nos drops, quanto também no bolão, que é outra grande novidade né, que a gente está trazendo aí para vocês, que é também né, se é major, tem pick and challenge, então tem bolão aqui. Não é pick and challenge, é bolão, porque não é um negócio brasileiro, brasileiro. É isso cara, deu até uma cuspida aqui na hora que eu falei bolão. Mas ó, seguinte, acessem lá bolão.gamersclub.com.br e aí você vai ter que preencher já todas as partidas né, então também fiquem de olho, porque você, para participar do bolão, você se cadastra pela sua Twitch, mas é muito importante se você quer concorrer a esses prêmios, você ter lá no seu perfil do site da Gamers Club, em conexões, lá vai lá em gerenciar o perfil, conexões, ter lá a sua Twitch conectada né, para o sistema reconhecer que o usuário daquela Twitch é o usuário X da Gamers Club e você poder também, por exemplo, vai ter um ranking no bolão só para quem é assinante né, então se você for assinante e não tiver com a conta linkada, ele não vai reconhecer. que você é um assinante né, e de qualquer forma, tenha a sua conta da Twitch conectada ao perfil da GC para participar e aí vai ter ranking geral, ranking só para assinante, ranking só para streamer também, com bastante streamers aí que tem bastante views e tudo mais, então são muitas formas de você ganhar prêmios aí com o bolão e não só ganhar prêmio, mostrar para os amigos, mostrar para todo mundo. que tem jeito de CS né, porque é verdade, cara, uma das coisas que a gente até brinca aqui é, todo mundo fala de CS, mas quero ver quem conhece CS né, então, você dando seus palpites aí, preenche tudo certinho, quem com o site vai chegar na final, semifinal, quem vai ser campeão, para você ter chance de pontuar né, e receber as premiações, então não esquece mais uma vez galera, dia 27, quinta-feira agora, 11 horas é a data limite para você fazer seus palpites no bolão da Gamer's Club, então corram, façam agora, tem pouco tempo, é muito tempo. E o tempo, o tempo vai ser um critério de desempate, eu não sei se vai chegar a ter empate ou não, mas corre o risco e aí o critério para desempatar é quem preencheu antes. Exatamente, quem teve a coragem de palpitar antes, para falar realmente quem vai ser campeão e quem vai passar das fases. Exatamente, você pode até reeditar o seu palpite até, como o Espacão falou, 11 horas da manhã do dia 27, porém, se você editar, vai contar como se você só tivesse preenchido depois, então você já está perdendo nesse critério de desempate, mas enfim, é só um critério de desempate, realmente o importante é você ir lá participar, mostrar que você entende e acompanhar também o AGC Masters, acho que vai ser uma grande festa. E a gente está, cara, aqui já no primeiro dia de Media Day, amanhã a gente vai gravar mais, na verdade, amanhã que é hoje, você vai estar assistindo esse vídeo na quarta-feira, a gente está gravando na terça, mas cara, tem muito conteúdo bacana, eu já gravei algumas entrevistas, deu para ver a confiança, a pegada de cada equipe. Os jogadores estão bem motivados, tanto para o campeonato, a parte de disputa mesmo, a gente vai ter algumas gravações amanhã aí, em lugares diferentes também. Hoje já tiveram algumas coisas engraçadas. Hoje já tiveram, a galera até realmente está muito esperançosa assim, para participar, né cara, dessa festa que é o Major Brasileiro, só lembrando galera, o XRP falou do Bolão que é até dia 27, 11 horas da manhã, porque meio dia do dia 27, estreia, começa o Major Brasileiro, então a gente vai dar aí, você vai ter o palpite para dar até dia 27, 11 horas, depois de uma horinha, já começa o nosso stream, começa o primeiro jogo do campeonato. Detona e Reapers. Tony Reapers, que veio agora com o Horde como novidade, novo player e também sendo o último campeão da etapa da Dijuna, da Dell Game Liga Pro GC, então vai ser um jogão, o time top 1 que é a Detona que ganhou. Mas é MD1, né? É MD1, então sabe como o D1 pode ter aquela surpresa, né? E o pessoal da Reapers está confiante pelo que eu conversei. Eles treinaram bastante, fizeram bootcamp, então, cara, não esquece, dia 27, meio dia, começa a GC Masters, então todo mundo sintonizado, a transmissão vai ser no Twitch da Gamers Club também, então o Twitch.com.br, Gamers Club CSI, vai ter YouTube também, só que é importante lembrar que o Bolão é pela Twitch, né, XRP? É, você se cadastra pela Twitch, mas tem que acessar bolão.gamersclub.com.br, aí você vai lá pela sua conta da Twitch, cadastra lá como a gente já falou no site da GC, enfim. É isso, pois é. Pode assistir pelo YouTube, mas tem uma conta na Twitch para poder participar. Mas, Pacão, é isso, mais uma vez muito obrigado. Esse foi rápido, né? Esse foi rápido e especial do Major Brasileiro. É, a galera tá trampando muito, já tá dando um gás aqui na GC, então a gente, o XRM Clues vai ficar aqui ainda mais um tempo, eu já vou sair porque eu sou talento, né? Você é estrela, né? Sou estrela, eu tô indo pra cá, eu dormi, mas é isso, galera, valeu que vocês acompanharem. Fique de ouro dia 27, meio-dia começa o Major Brasileiro, cara, vai ser uma festa, uma grande celebração do CS Brasileiro, então conto com vocês, espero que todo mundo tá assistindo a gente. Valeu, tamo junto! Tchau, galera! Tchau, tchau!